Olá, aqui é o Vitor e a aula que você vai assistir em seguida faz parte do curso Aprenda Operações Estruturadas, um dos cursos aqui da Eagle Educação, tá? Esse curso é um curso simples, didático e barato, em que eu falo sobre operações de renda com opções e operações estruturadas com opções. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem lá 15 estratégias com opções que você pode aplicar em diversos cenários de mercado. Eu vou deixar um link aqui na descrição, se você quiser fazer parte dessa turma, depois de assistir as aulas que eu disponibilizei de graça aqui pra vocês. O curso conta com um grupo de alunos no Telegram, pra gente poder discutir as estratégias, falar sobre elas lá num grupo no Telegram, e também conta com lives mensais, então uma vez por mês eu entro em vídeo lá ao vivo com vocês, a gente discute as estratégias e tira dúvidas também. O curso tem duração de um ano e o link vai estar aqui na descrição pra você se inscrever. E agora fique com essa aula que eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela. Eu te vejo lá do lado de dentro e grande abraço. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor. E hoje a gente vai falar sobre a Jade Lizard, que é uma estrutura bem interessante, é o Lagarto de Jade, na tradução em português. Alguém olhou pra esse gráfico aqui que tá na tela e viu um lagarto, e aí saiu esse nome aí, Lagarto de Jade. Mas é uma estrutura muito legal, muito interessante, especialmente pra quem gosta de operar estruturas de intervalo. É uma das estruturas mais legais que eu conheço pra operar intervalo. E a gente vai falar um pouquinho dela hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre os pontos de interesse e como que funciona a montagem dessa Jade Lizard, tá? Então eu vou explicar pra vocês, vou mostrar aqui no UpLab como é que faz, tá bom? E a gente vai analisá-la aos pouquinhos ao longo dessas próximas aulas. Bom, vamos lá? Ah, esse é o gráfico aqui da Jade Lizard, tá? Eu montei uma aqui pra gente simular no início do pregão aqui na Vale, tá? A Vale tá subindo, né, desde que começou o pregão. Então, pode ver nessa linha verde aqui, é o preço que vale tá agora. Se tivesse montado mesmo no início do pregão, estaria lucrando aí R$568,00 agora, né? Mas a gente não montou, né? Eu tô fazendo aqui só uma simulação pra explicar pra vocês como funciona, tá? É uma Jade Lizard, como que é a montagem dela? A montagem da Jade Lizard é, você vai vender uma put e vai fazer travas de baixa com call, tá? Então você vende uma put ali, ó, nesse caso foi no strike 114, ou seja, strike na linha do dinheiro, né? Perto do preço da ação lá. E fiz uma trava de baixa com calls, ou seja, vendi uma call mais cara e comprei uma call mais barata, tá? Se eu vendi a mais cara e comprei a mais barata, eu recebo dinheiro também. É a trava de baixa com calls, beleza? Nesse caso, a trava de baixa com calls foi feita lá na linha do 122 com 124. Então é uma trava de baixa com calls de R$2,00, beleza? A diferença entre os strikes é R$2,00. Pra fazer essa trava de baixa com calls, eu recebi aqui R$0,38, ó, dá pra ver aqui pelo preço, né? Então recebi R$2,10 na venda e paguei R$1,72 na compra. Isso deu R$0,38 de recebimento, beleza? E a gente sabe, né, na trava de baixa com calls, se ela der errado, a gente tem que devolver a diferença entre os strikes pro mercado, que é R$2,00. Como eu recebi R$0,38, o risco dessa trava aqui é de R$1,62, ok? Na venda da put, eu recebi aqui R$4,50, né, dá pra ver aqui através desse preço aqui, R$4,50, tudo bem? Então, a gente vê aqui que tem alguns pontos interessantes nessa estrutura aqui da Jade Lizard, tudo bem? Eu vou começar, então, de baixo pra cima, né, do menor preço pro maior preço. Primeiro ponto interessante da Jade Lizard é esse ponto aqui de break-even, tá? É o ponto que separa o lucro do prejuízo, ok? No caso dessa Jade Lizard aqui que a gente tá simulando, foi R$108,67. Ou seja, se lá no dia do vencimento a Vale estiver acima do R$108,67, eu vou sair no lucro. Se ela estiver abaixo do R$108,67, eu vou sair no prejuízo, ok? Lembrando que quando eu montei, a Vale estava R$114. Ou seja, pra essa Jade Lizard ter prejuízo, a Vale teria que ter caído R$6,00, tá? De R$114 para o R$108,00, beleza? A gente pode ver esse ponto de break-even aqui, onde eu tô passando o mouse aqui. É o momento em que essa linha preta aqui cruza o eixo horizontal, né, do zero pra cima ou do zero pra baixo, tá? Desse ponto pra esquerda nesse gráfico eu tenho prejuízo, desse ponto pra direita no gráfico eu tenho lucro, ok? Show de bola. O segundo ponto que a gente vai olhar é esse ponto aqui que é o R$114,00, tá? O R$114,00 é o strike da minha put vendida, ok? Então eu vendi uma put com strike em R$114,00, beleza? Do R$114,00 pra baixo acontece uma coisa. Eu tenho que assumir a ação. Por quê? Do R$114,00 pra baixo, essa put vai dar exercício, né? Ela vai ficar dentro do dinheiro, lá no dia do vencimento, e eu teria que assumir a ação por R$114,00, tudo bem? Aí, Victor, mas se abaixo do R$114,00 eu tenho que assumir a ação, por que que aqui ainda mostra que eu tô no lucro? Por exemplo, se a Vale estiver aqui em R$113,00? É o seguinte, você vai assumir a ação por R$114,00, mas você recebeu muito dinheiro na entrada. Dá pra olhar aqui, ó, posição inicial, R$5.428,00. Então, pra montar essa Jade Lizard aqui nessas quantidades que eu fiz, você estaria recebendo R$5.428,00. Então, mesmo que a Vale caia aqui R$1,00, você ainda tá R$4.397,00 no lucro, beleza? Porque você recebeu R$5.400,00 na entrada. Show de bola? Então, ó, do R$108,00 até o R$114,00, você tem lucro, beleza? Mesmo tendo que assumir a ação lá por R$114,00, tá? Ah, Victor, mas eu não quero assumir, se a ação tiver R$110,00 aqui, eu não vou querer assumir por R$114,00. Eu prefiro recomprar essa put e desfazer a trava. Beleza, dá pra fazer também, tá? Aí você vai apurar um lucro ali, ó, no caso desse ponto aqui, R$111,00, por exemplo. Você vai apurar um lucro de R$2.397,00 e encerra a operação, sem precisar ter que assumir a ação, tá? Mas é bom estar preparado pra assumir a ação a R$114,00, tá? Porque se acontecer da Vale cair muito forte, os prejuízos aqui, se você quiser encerrar essa operação, são muito pesados, né? Então, você fica exposto a muito prejuízo, se não for a sua intenção já assumir a ação, beleza? Então, esse é o primeiro ponto de atenção aqui, né? Quando você faz uma Jade Lizard, você tem que estar pronto pra assumir as ações no strike ali da put que você vendeu. Então, beleza, nós passamos por dois pontos. O 108, que é o break-even, o 114, que é o ponto da put vendida, né? Que é o ponto abaixo do qual você, teoricamente, teria que assumir a ação. Pode olhar que do 104 pra baixo, a linha é uma reta, né? É uma reta decrescente, porque você cai junto com a ação, né? Se a ação caiu R$1,00, você tá perdendo R$1,00 junto com a ação. Se ela cai R$5,00, você tá perdendo R$5,00 junto com a ação. É uma linha reta, como se fosse você tendo a ação na mão mesmo, tá? Do 114 até o 122 é a zona de lucro máximo dessa Jade Lizard aqui, tá? O 114 é o strike da minha put vendida e o 122 é o strike da minha call vendida. Por que que essa zona aqui é a zona de lucro máximo? Pelo simples fato de que, se a ação ficar entre 114 e 122, todas essas opções viram pó. A put vai virar pó, né? Se a ação estiver acima de 114, a put não vale nada. As calls têm strikes 122 e 124. Então, abaixo de 122, as calls viram pó. Ou seja, se a ação ficar entre 114 e 122, todas as opções viram pó. E todos esses 5.428 aqui, ó, que você recebeu, eles ficam pra você, livre, né? Todas as obrigações, os direitos, tudo virou pó. Mas os 5.400 você já recebeu lá no início da operação, então fica tudo no seu bolso, ok? Então essa é a zona de lucro máximo. É a melhor zona aqui, né? Se a ação ficar aqui nesse intervalo, levanta as mãos e agradece, beleza? Porque você teve o lucro máximo. Agora aqui, entre 122 e 124, essa trava de baixa com call aqui, começa a entrar no dinheiro. Então começa a dar problema, né? Ela vai começando a diminuir seu lucro. Não sei se você lembra, mas se a trava de baixa ficar dentro do dinheiro, você tem que devolver os 2 reais pro mercado lá, né? Então, ó, à medida que a primeira call, né, a do strike 122, que foi a call que a gente vendeu, vai entrando no dinheiro, eu vou diminuindo o meu lucro, beleza? Até chegar lá no 124. No 124 é um ponto onde acontece a trava, né? Daqui pra cima, essa trava de baixa não me dá mais prejuízo. Então aqui do 124 pra cima, a gente tem essa linha reta aqui, né? Que é a linha da trava mesmo. Então daqui pra cima, a gente vai ter o mesmo resultado, independente de qual valor a ação vá. Se a Vale for pra 200 reais, meu resultado ainda vai ser aqui 427,17. Show de bola, galera? Então esses são os pontos de interesse aqui da Jade Lizard, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as quantidades, né? Se vocês notaram aqui, eu vendi mil puts, mas eu fiz 2.500 travas de baixa com call, tá? Como que eu defino qual que é a quantidade de travas de baixa com call que eu faço numa Jade Lizard? Bom, a lógica aqui por trás é um pouco chatinho de ver, mas eu espero que vocês consigam entender isso rápido, tá? É o seguinte, o meu risco nessa trava de baixa com call aqui, a gente viu que é de R$1,62, não é? Porque eu recebi R$0,38 e se essa trava de baixa der errado, eu tenho que devolver R$2,00. Então o meu prejuízo máximo nessa trava seria de R$1,62 por cada trava, ok? Então se eu recebi R$4,50 na put, quantas travas de baixa eu posso fazer? De maneira que se essa trava de baixa der errado, eu só devolvo o dinheiro que eu recebi vendendo as puts, tá? Essa é a lógica da quantidade de travas de baixa que você vai fazer, beleza? A quantidade de tal modo que se a trava de baixa der prejuízo máximo, eu só devolvo para o mercado a quantidade de dinheiro que eu recebi na venda da put ou um pouco menos, beleza? Como que isso se reflete no gráfico? Se reflete assim, ó, essa parte aqui do R$124 para cima é quando a trava de baixa dá errado. Essa linha reta aqui, ela tem que estar bem próxima da linha do zero, beleza? Se ela estiver exatamente na linha do zero, quer dizer que quando a trava de baixa dá errado, eu devolvo exatamente o que eu recebi na venda da put, tá? Nesse caso aqui, ela está um pouquinho acima do zero, então eu ainda vou ter um troco ali de lucro, mesmo que a trava de baixa dê errado, tá? Então em teoria, eu poderia até forçar um pouquinho mais aqui, ao invés de R$2.500,00, R$2.600,00, R$2.700,00, essa linha aqui ia estar mais próxima do zero. Então essa aqui é a ideia, tá? Você vai fazer tantas travas de baixa quantas você conseguir, de tal modo que se essas travas de baixa derem errado, o seu resultado aqui vai ser próximo de zero. Ou seja, se a ação explodir, você sai ali perto do zero a zero. Então nesse caso aqui, eu recebi R$4,50,00, o risco de cada trava é R$1,62,00, então deu para fazer ali R$2,5,00 travas para cada put, beleza? Dava para fazer um pouquinho mais? Dava, se eu fosse ser preciosista aqui, dava para fazer R$2.700,00 travas ali, ainda estaria dentro do parâmetro, né? Mas eu botei R$2.500,00 aqui para ficar mais simples, mais fácil aqui de arredondar, beleza? Bom, por essa aula é só, na próxima aula a gente vai voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre a Jade Lizard. R$2.500,00.